Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao LabFaz, o laboratório de saberes e fazeres técnicos da economia criativa. O LabFaz é uma tecnologia social, um espaço de união e resistência, onde juntos iremos buscar crescimento e aprimoramento, entendendo as nossas oportunidades e desafios e aprendendo com elas. O LabFaz é sobre valorização, reconhecimento, protagonismo e, principalmente, geração de oportunidades. Graças à pesquisa realizada pelo coletivo Backstage em Brasília com recursos próprios em maio de 2020, sabemos que os profissionais do Backstage são muitos e indispensáveis para a cadeia produtiva do turismo, da cultura, do esporte, entretenimento e até das igrejas. O LabFaz vai atender os profissionais das áreas de áudio, iluminação, cenografia, produção técnica, produção operacional e logística, montagem de palco e infraestrutura, montagem de exposições, serviços gerais, audiovisual, maquiagem e visagismo, tecnologias assistivas e acessibilidade. E todos os outros profissionais que trabalham com eventos ao vivo, que trabalham em igrejas, trabalham em bares fazendo sol, todo mundo que trabalha na graxa. E queria falar para vocês que o Backstage é essencial para o turismo. Ele está nos eventos culturais, esportivos, religiosos, políticos, corporativos, nas feiras e nos congressos. Ele está na produção audiovisual, ele está nas feiras e festivais, ele está na publicidade. A conservação e a manutenção da iluminação, ele está na projeção mapeada das arquiteturas, dos movimentos, o Backstage está em toda parte. Com o fomento da Secretaria de Turismo e gestão da ONG Acesso, esse projeto só está sendo possível graças ao apoio das deputadas e deputados digitais que destinaram emendas parlamentares para a realização desse projeto. A elas e a eles, nossos sinceros agradecimentos. Através das articulações em redes, vamos mapear as cadeias produtivas da técnica e verificar quais são as prioridades de formação e qualificação. O diferencial desse projeto é que ele é feito por nós e para nós. Quem somos? Quantos somos? Onde atuamos? Onde moramos? Quantos de nós estamos empregados? Quantos somos freelancers? Como a nossa cadeia produtiva influencia na economia criativa do Distrito Federal e como o nosso trabalho impacta no PIB dessa cidade? São perguntas como essas que precisamos nos fazer. Não sabemos nada sobre nossa categoria. Muitas profissões não são regulamentadas e ainda não constam no Código de Ocupações Brasileiras. Sem dados, o governo não pode formular políticas públicas para nosso setor. Aqui você vai encontrar acolhimento e orientação profissional. Aqui você vai saber quais os cursos vão estar disponíveis e vai poder ajudar a gente a também construir essa agenda de cursos, dizendo quais os cursos seriam interessantes na sua área. Cionografia, teatro, luz, áudio. E aqui a gente vai poder também orientar as pessoas, os técnicos, os profissionais, com relação à formação, ao DRT, ao registro profissional, que está também ligado à formação. A comunicação é fundamental e tem uma função estratégica em todas as áreas e fases do LabFaz. Por isso, vamos trabalhar intensamente no contato direto com toda a galera do Backstage, seja pelas nossas redes sociais do LabFaz e seja pelas redes sociais do Coletivo Backstage Brasília, onde temos vários profissionais atentos e participativos. Com os nossos conectores, teremos uma comunicação constante com todos os envolvidos e interessados no projeto, não só levando informações, mas também recebendo críticas e sugestões. Outra ferramenta muito importante que estamos desenvolvendo é o aplicativo LabFaz, um aplicativo de celular feito especialmente para você, trabalhadora e trabalhador dos bastidores. Pelo app LabFaz, você pode se inscrever e consultar informações sobre os nossos cursos e também a programação do projeto, incluindo lives, oficinas e rodas de conversa. Você também pode se divulgar e divulgar o seu trabalho e pesquisar por outros trabalhadores técnicos para se conectar, trabalhar e construir junto. Além disso, o app LabFaz é uma fonte de informações úteis para a categoria, onde você terá acesso às pesquisas realizadas, à legislação e informações sobre a área técnica e um portal de notícias. O LabFaz, mais do que um projeto, foi desenhado para ser uma tecnologia social. Junto com eles, junto com essa força de trabalho extraordinária, que tem sido invisível, mas que sem eles nada acontece na cultura, justamente é que se desenha, se desenvolve esse laboratório. No mundo dos espetáculos, existe uma frase que diz, o show deve continuar. Mas sem os profissionais da técnica, não tem show, não tem espetáculo. Eles merecem os nossos aplausos, mas precisam de muito mais do que isso. É a hora de olharmos para eles e para elas. É a hora de ouvirmos, de criar novas oportunidades e melhorar as condições de trabalho. O LabFaz é pra você. O LabFaz é pra você.